A falta de água é um problema em vários bairros da cidade da Praia e em São Pedro é um dos exemplos paradigmáticos em que o acesso a este precioso líquido tem sido de veras um grande problema. A população confirma a ausência de água nas torneiras aproximadamente seis meses, apesar de receberem as faturas pontualmente. Moradores do bairro de São Pedro, em cidade da Praia, reclamam que estão há pelo menos seis meses sem o fornecimento de água na região. Dizem passar por vários transtornos nas residências devido à falta de água. A equipe da Tiver esteve no bairro e registrou o problema. Má de seis meses sem água. A água está vir até bem só de noite. De noite nunca terá conta. Acima de mim é o que vem no terceiro piso, eu moro no quarto piso. Acá está subido. Acá está subido, acá está bem. É até bem só fogo. No fim de mês é até bem mil e três escuros, 500 e até longe. Hoje é um tonto, é um tonto que vem mais pouco. 516 escuros. Lí na São Pedro não tem falta de água já seis meses. E aqueles seis meses sem água, nós é obrigado a comprar água na carro para poder ajudar com a situação de água. E na hora que eu não comprei água na carro, não é caso. Eu tenho uma fatura de mil e tal, dois contos e tal. E eu não tenho um mês e tal sem água ali. E depois, algo que eu tenho, não tenho que comprar água na carro. O mil e tal. de água, e aquela água que está servindo nem para não beber, nem para chegar no próprio para a casa de família, assim, tem que ter negócio. E depois, aqui é algo que tem, nós é obrigado a comprar água trindade para meninos, para beber, e tem alguém que tem condições, assim, a mim está faltando, imagina quem é aqui que está trabalhando, você entende? E depois, quando está saindo, está vendo, está vendo água lá mais baixo, a água está vindo de baixo, ali está subindo. E mais graça ainda, e a hora que a água, que está vendo, é um papel de água, está vendo, está vendo, está vendo em cima. Os moradores de São Pedro dizem sentir abandonados pelas autoridades competentes, porque várias vezes contactaram a empresa ADS, e o problema nunca foi resolvido. E ADS se contactam, se lheiam usar alguma coisa, para a maior de 5, 1 mês sem água? Não, nunca tenho conhecimento, não. Já chega de reclamar com a Ares? É, não está vendo a Ares, está falando, mas ali se afutaram algo. A nós, quando não se emprega junto, quem quiser afutar algo? Você está entendendo? Então, eles podem contar o turco? Então, eles podem contar o fiche? A gente vai para a ADS, com os dois pés que Deus dá. Lá, Chara, Santo Antônio e a gente faz. Eles falam para comprar ventosa, para mesmo pôr no contador. Ventosa, eu nunca sabia cozer, e nunca vai cumprir ele próprio. A morte, quando eles põem água, eles põem com ventosa, a morte que eu não estou a cumprir ventosa. Isso que eles falam lá na ADS. Contactamos a ADS, a empresa responsável pela distribuição da água na praia, para entender melhor a situação. Mas não tivemos nenhuma resposta ou interesse por parte da empresa para esclarecer melhor esse assunto para a população.